Eu tenho certeza que você tá correndo perigo na hora de utilizar o seu Internet Bank e fazer um PIX. Olha só, eu como gerente de banco tenho uma obrigação de vir aqui te alertar pra um grande perigo que toda a população brasileira tá correndo no momento de fazer o PIX. O que acontece é que todo mundo faz um PIX e acha que simplesmente quando digita aquele número o valor sai da sua conta, vai pra uma próxima conta e tá resolvido ali. Não é bem isso que acontece. Todo dia no banco chega 10, 15 pessoas dizendo que fez um PIX errado, que mandou um PIX que era pra uma pessoa e que esse PIX foi duplicado. Por que que isso acontece? Olha só, quando você faz um PIX, você tá aqui, tá? Finge que é você aqui, ok? Aqui está o banco, banco, e aqui está a outra pessoa que vai receber esse PIX. O que acontece? No momento que você manda um PIX para a outra pessoa, o PIX faz esse caminho. Ele passa pelo banco pra do banco ir pra outra pessoa. Acontece que quando você tá mandando o PIX, em alguns casos aparece o seguinte alerta. PIX em transação. Isso já aconteceu com você, né, cabeção? Com certeza você já viu isso aqui. Alerta. PIX em transação. O problema é que muita gente, no momento que recebe esse alerta, volta no Internet Banking pra repetir o PIX. Só que quando você faz isso, você está duplicando os seus PIX. Sabe por quê? Porque no momento em que o banco te alerta que o seu PIX está em transação, ele está confirmando a sua operação pra dizer ao banco que, de fato, você quer realmente mandar o PIX pra uma outra pessoa. Só que tem muita gente que quando recebe essa informação aqui do alerta, repete a operação de PIX. E aí o que a pessoa faz? Vai lá no banco me procurar, procurar o gerente, pra dizer, gerente, eu fiz um PIX de R$1.000,00. Só que a pessoa cá do outro lado, ela recebeu R$2.000,00. Por que isso, gerente? Eu dupliquei. Pessoal, atenção nisso aqui, tá? Olha, quando você comete uma duplicidade de PIX, esse pagamento é instantâneo. Então o banco não tem como reaver esse valor. É por esse motivo que esse recado é tão importante pra você, tá? Mas se você está chegando por aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Val Macedo, sou gerente de banco há mais de 12 anos. E tenho esse canal aqui no YouTube, onde eu tago toda semana um verdadeiro segredo pra você, pra sua empresa. Então se inscreve no canal, já chega aqui curtindo esse vídeo e manda essa informação pra todos os seus amigos, pra eles ficarem em alerta. Só pra você ter uma noção, isso aqui é muito mais comum do que o que você imagina. Lá no banco, todo dia, centenas de pessoas estão procurando as agências falando dessa situação da duplicidade. Porém, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. A duplicidade no PIX, ela está alinhada com a sua tecnologia. Porque o PIX, o grande diferencial do PIX é o pagamento instantâneo. Ou seja, quando você faz um pagamento via PIX, você está dizendo ao banco, olha, eu preciso que o meu PIX seja pago no formato instantâneo, na mesma hora pra essa outra pessoa aqui. Só que quando o banco, ele vai procurar essa outra pessoa pra poder questionar sobre o PIX que ela recebeu de você, olha o que acontece, gente. O banco, ele tem essa situação aqui. Nesse local aqui, está você novamente. Aqui está o cliente ou a pessoa que você quer mandar o PIX. Quando você faz uma transação de PIX para essa pessoa aqui, o banco, ele não tem como bloquear, como travar, ou como simplesmente fazer a devolução desse valor da outra pessoa pra você. Isso o banco não pode fazer. Afinal de contas, o grande diferencial do PIX é que ele é um pagamento instantâneo. Então, se isso aconteceu no seu caso, se você mandou um PIX duplicado, o que o banco tem que fazer é ligar para a outra pessoa. Olha isso. Ligar para a outra pessoa. E aí, gente, entra algo que muita gente não sabe. É que o banco vai ligar e vai dizer assim, olha, seu José, você recebeu aí um PIX de mil reais, no exemplo que eu estou dando. Esse PIX, ele foi mandado pra você de uma forma errada. Então, por favor, você pode fazer a devolução desse PIX para a pessoa que lhe mandou, só que aí cai um problema. Você devolveria esses mil reais que caiu na sua conta por acaso? Então, pessoal, é esse tipo de erro que eu preciso te alertar. O PIX, ele é um pagamento instantâneo. Então, não tem como o banco fazer o cancelamento automático de um PIX que já foi enviado. Porém, a situação ainda pode piorar. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque esse ano, esse ano, foi aprovado o aumento, o aumento do limite do PIX. Poxa, Val, mas por que que é isso? Como assim, cara? Você lembra que pra você fazer um PIX anteriormente, você precisava fazer o cadastro da conta? Lembra disso? Então, esse cadastro, muita gente reclamava. Muita gente falava o seguinte, caramba, eu tenho a minha conta no banco, preciso fazer uma transferência pra uma outra pessoa e eu vou ter que ir lá na agência pra poder informar que eu vou fazer essa transferência? Ou até mesmo, eu vou ter que ligar na minha agência pra pedir ao gerente pra aumentar o limite? Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Escreve aqui nos comentários se você já passou por essa situação de ter que ligar no banco ou ir lá no seu aplicativo solicitar o cadastro de uma pessoa pra receber o limite. Porém, gente, isso aí era um aspecto de segurança para o PIX. Mas olha o que aconteceu nesse ano, tá? Através de uma lei, vocês conseguiram, nós conseguimos, que esse limite tenha sido aprovado. Ou seja, você consegue mandar quantias muito maiores pra qualquer pessoa, pra qualquer empresa, mesmo sem o cadastro do banco. E aqui eu preciso te alertar. Por quê? Se você não tem mais o cadastro e você não tem esse aspecto da segurança, no momento em que você for mandar o PIX para essa outra pessoa, independente do valor, o seu PIX vai ser aprovado. Agora, imagina você estando aqui, mandando um PIX pra comprar um carro, por exemplo, um PIX de 70, 80 mil reais pra uma pessoa, esse PIX é aprovado e depois você descobre que você mandou um PIX pra pessoa errada. Olha a furada que você se meteu. Com certeza você vai ligar no banco e vai dizer, Banco, por favor, cara, eu fiz aqui uma transferência da minha conta para essa pessoa pra comprar um carro. Mas caiu na conta errada. O que é que o banco vai fazer? Ele vai ligar pra essa pessoa pra confirmar as informações e pedir a devolução do valor. Mas imagina isso acontecendo com o valor de 50 mil reais. Cara, essa informação aqui, todas as pessoas precisam saber, porque isso é um verdadeiro perigo para o seu internet bem. Então, a partir de agora, qual é a solução, Val? O que é que você deve fazer? Gente, a solução, ela é muito simples, ok? A solução, ela se dá em toda vez que você for fazer um PIX, fazer um PIX, você precisa confirmar, confirmar, confirmar o cadastro de quem vai receber. Val, mas como que eu vou fazer um PIX e vou confirmar que essa pessoa aqui é a pessoa correta que vai receber o meu PIX? É muito fácil. Toda vez que você for fazer um PIX de valor maior, vai chegar pra você esse alerta aqui, ó. O alerta do PIX que está sendo transacionado. Quando você ver esse alerta aparecer na sua tela, seja ele no Nubank, seja ele no Bradesco, até caiu aqui, viu gente? Mas faz parte. Seja ele no Nubank, seja ele no Bradesco, independente de qual banco for, apareceu o alerta de que o seu PIX está na modalidade em transação, calma, segura a sua ansiedade, porque você não precisa repetir aquele PIX. O seu PIX, ele está sendo transacionado pelo próprio banco. Ou seja, nesse exato momento, o banco está fazendo a conferência. Se o valor que saiu da sua conta, ele de fato vai chegar ao destinatário. E aqui vai mais um segredinho, que eu particularmente nunca vi as pessoas falarem disso na internet. Olha só, quando você faz um PIX pra um terceiro e você pede pra pessoa o comprovante do PIX, verifique se naquele comprovante os seus dados estão corretos. Porque eu já vi várias situações de pessoas que disseram que receberam o comprovante, mas o PIX não chegaram em suas contas. Sabe por quê, gente? O brasileiro, ele é muito criativo na hora de planejar alguma coisa, não é verdade? Então ele quer de você fazer com que você caia em erro. Eu já vi comprovante de PIX, que ele é simplesmente fraudado. O comprovante, ele no momento de ser confeccionado, a pessoa vai lá no seu editor de vídeo, é o editor de imagens, e simplesmente altera o seu nome ou altera o valor. Tudo isso muito rápido, através de um simples celular. Então a partir de hoje, fique esperto. Mandou um PIX, espere o alerta e confirme se aquele PIX chegou até outra pessoa. Na hora da pessoa te mandar o comprovante, simplesmente confira o comprovante. Eu tenho certeza que você mesmo, quando recebe um comprovante, você não olha se aquele PIX está com o seu nome, ou se está com o número da sua conta cadastrada, não é verdade? Coloca aqui nos comentários se eu quero saber a sua situação, hein? Agora, o mais importante de tudo é você sempre estar com o seu cadastro no banco atualizado. Até mesmo, porque qualquer irregularidade que possa acontecer, o banco vai ligar para você. E eu não estou dizendo aqui que o banco vai mandar e-mail, que o banco vai mandar SMS, não. O banco vai ligar. Val, quem é que liga nesses casos? Geralmente, você recebe uma ligação do gerente pessoa física. Agora, como que você vai ter certeza de que esse gerente pessoa física, ele é um gerente do banco? Simplesmente por conta do seu cadastro. Então, mantenha o seu cadastro atualizado, porque ele é que vai te dar a segurança do gerente te ligar através do seu telefone do cadastro, confirmar os seus dados. E a reboque dessa situação, quando você atualiza o seu cadastro, você consegue iniciar o processo de desbloquear o seu nome em todos os bancos. Eu já falei disso aqui, tá? Todas as pessoas, eu não digo nem todas, mas 98% das pessoas, elas têm os seus nomes travados nos bancos. Olha, por exemplo, veja o que acontece quando você vai no banco pedir um cartão de crédito. Muitas vezes, o banco nega aquele cartão pra você. Ou quando você vai pedir um empréstimo, o banco nega. Por quê? Porque o seu nome está travado. Mas travado em relação a quê, Val? Travado em relação ao Score Alpha. E eu não tô falando aqui daquela pontuação do Score. 300, 800, 900 pontos. Não, não tô falando disso. Aquela pontuação do Score, ela não tem nada a ver com o momento de avaliação dos bancos. Quando você pede um cartão ou empréstimo, o banco precisa avaliar pra saber se vai aprovar ou não pra você. E aí, qual é o mecanismo que o banco utiliza na hora de verificar se ele deve liberar aquele seu pedido? O mecanismo utilizado é o Score Alpha. Mas eu não vou falar disso aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, onde você mesmo pode clicar, entender o que é o Score Alpha e saber se o seu nome está travado ou não dentro dos bancos. É bem simples. Clica no botão e eu tenho certeza que essa informação aqui foi muito útil pra você, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu!